Hello DIY lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Faz tempo que eu não trago um vídeo de compras da Shopee por aqui, acho que a última vez que eu trouxe foi no final de novembro E dessa vez tem muita coisa legal, aliás, não tem muita coisa, mas são coisas muito legais que eu quero mostrar pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão adorar Então já começa deixando seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, que assim mais pessoas podem ver também E eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo Se for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, tem muito vídeo de DIY, vários vídeos de comprinhas e é isso Ah, e se você aí tem uma lojinha pequena na Shopee ou conhece alguém que tem e quer divulgar É só entrar em contato comigo pelo e-mail que vai estar aqui na tela, porque eu faço a divulgação aqui, mostro os produtos e não cobro nada, beleza? Então vem comigo pra conferir essas comprinhas Ah, o link de cada item vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo O primeiro item que eu vou mostrar é esse espelho de mesa que faz tempo que eu tô querendo comprar Eu fiz uma penteadeira, pra quem me acompanha aqui no canal viu? E tem um espelho grandão, só que eu precisava de um que fosse menor, que ficasse mais próximo Pra eu poder tirar a sobrancelha, fazer algumas coisas mais de perto Que não dá pra enfiar a cara no espelho grandão, né? E aí eu escolhi esse daqui, que é um espelho de LED dobrável, olha Ele vem assim, ó, vem todo dobradinho E aí você abre aqui E levanta, olha E aí é só colocar na mesa, que fica super prático O legal é que aqui dentro vem com esses compartimentos que você consegue colocar maquiagem, bijuterias e tudo mais E dá pra carregar pra qualquer lugar, porque se você fecha, olha, não cai nada E eu vou ligar o LED aqui pra vocês verem Porque ele funciona no cabinho que veio, peraí Vem esse cabinho aqui, ele funciona na tomada Mas funciona a pilha também, olha Deixa eu só ver quantas pilhas são Acho que são quatro pilhas, porque tá escondido aqui, ó Mas funciona a pilha e na tomada Então eu vou encaixar aqui O cabo E vou ligar no meu powerbank Porque tá aqui já Mais acessível, mais perto da tomada E olha só Como ele é forte Na câmera tá até mais forte ainda E ele é lindo Eu queria um Na verdade eu tava de olho em um bem antes Que é um modelo retangular Não tem essa base nem nada Mas eu achei que esse daqui tava mais forte Por causa dos comentários que eu vi, né? E o legal é que desse lado Ele é normal Mas Desse outro aqui Tem uma lente de aumento, olha Não sei se dá pra ver De dez vezes Que é pra você poder enxergar, sabe? Dá pra ver até os poros Porque é um espelho de aumento, olha Mas o estranho é que eu achei que ele distorce um pouco, sabe? Dependendo do jeito que você posiciona Eu acho que fica melhor pra ver Se você fechar um olho pra enxergar o outro, sabe? Eu achei que fica meio estranho, muito distorcido Mas esse daqui Só de poder olhar de pertinho Já fica bem melhor Eu adorei esse daqui Eu paguei bem barato Eu pesquisei bastante Esse daqui foi só R$28,99 Mas vale muito a pena Porque eu não sei se vocês viram Mas o LED dele, ó É dos dois lados É ótimo pra poder se maquiar ainda mais Porque a minha penteadeira Não fica de frente pra janela A janela fica aqui Então às vezes faz sombra desse lado Eu não consigo ver Então é só posicionar Na minha frente assim E mesmo estando um pouquinho mais escuro Essa iluminação já Já fica mais fácil Desse lado que tá mais escuro, sabe? Pra poder enxergar Ai, já carregou 100% o power bank O próximo item é pra quem tá precisando Organizar coisas pequenas Tipo na gaveta do banheiro Na penteadeira pra colocar maquiagens Ou até mesmo pra organizar Coisas de escritório Canetas e tudo mais E pra quem ama organização Porque eu comprei esse kit De organizadores Que eu tô querendo comprar faz tempo Depois que eu fiz a minha penteadeira Eu comprei esse kit Pra poder organizar tudo melhor E pra colocar no banheiro também Porque tava um caos Vem com sete itens Tá tudo encaixadinho aqui Mas ó Esse daqui vem dois Ele cabe muita coisa Eu tô usando a minha penteadeira Pra colocar corretivo Máscara de cílios Sabe, olha Esse é o outro modelo que vem Em cima ele é bem quadradinho Pra poder encaixar E encostar um no outro É mais embaixo Que ele é arredondado Tá vendo? Veio também Esses dois aqui, olha Que são os menorezinhos Esses daqui eu tô usando Na gaveta do banheiro Pra poder colocar grampos Lacinhos, lente de contato Colírio Essas coisas menorzinhas Sabe? Eu acho que é muito útil Eu já ensinei a fazer um organizador Pra gaveta Só que já tinha tanto tempo Que estragou Nossa, tinha uns cinco anos Que eu tinha feito E aí estragou E eu acabei tirando Mas esse daqui Tá bem melhor Pra organizar Esse também vai durar uma vida Se eu não derrubar no chão E não quebrar Porque ele é de acrílico Esse daqui É um outro maior Que veio Eu uso esse daqui Inclusive tá sobrando até um Mas o outro Eu uso pra colocar Na penteadeira Pra colocar lápis Produtos maiores Sabe? Esses dois Do mesmo tamanho E por último Veio esse grandão aqui Que eu tô usando Na gaveta do banheiro Pra colocar tiaras Óculos E tudo mais Inclusive tem até o cabelo meu aqui É isso Porque eu já tô usando Então eu só tirei do lugar Pra mostrar pra vocês Eu já tinha colocado tudo Bonitinho Eu não consegui esperar Mas Então Vem um granão desse daqui Dois Desses maiores Também mais estreitinhos Mais dois Desses médios E Dois desses quadradinhos Pequenos E vale muito A pena Ainda mais que você tem Muitos itens pequenininhos Pra organizar E geralmente Fica uma zona Tudo dentro da gaveta Sabe? Nesse kit Com sete organizadores De acrílico Eu paguei R$40,90 Pesquisei bastante Às vezes Só um desse daqui Na loja Você vai pagar R$15,20 Então Vale muito a pena Porque sai muito mais barato Comprar esse kit Na Shopee Do que comprar Unitário Eu já comprei Outras vezes Modelos parecidos E se for contar No total assim Sai bem mais caro Separado Falando em escritório Toda vez que eu pago Uma conta Pra deixar tudo organizadinho Eu saber que eu já paguei Eu pego um pedaço Desses Um papelzinho Desses de post-its Escrevo Pago E coloco a data Que eu paguei Grãopeio Guardo na pasta Pra ficar tudo organizadinho Pra ter o controle Mas Eu achei que tava Não tava muito bonito Não tava muito legal Então eu decidi comprar Esse grampeador aqui Pra poder organizar Ficar tudo bonitinho Esse grampeador Eu escolhi Esse modelo aqui pago Só pra poder colocar a data Sabe? Pra eu não ter que ficar Escrevendo manualmente E tinha de várias cores Mas eu escolhi Esse rosinha aqui Porque eu achei que tava Bem bonito E eu gosto de itens coloridos Aqui no escritório Acho que vocês já Já notaram, né? Sou eu que faço Todo esse controle Eu falei grampeador não Eu falei grampeador? Tô Carimbo Não sei de onde eu tirei grampeador Se eu não tivesse falado Ia ficar grampeador Mas aí sou eu que faço Todo o controle Então agora fica Tudo mais bonitinho Mas como foi personalizado Eu acho que o link Que eu comprei Era personalizável Então Eu que escolhi Esse daqui Mas você pode colocar O seu nome Pode colocar Uma frase Do jeito que você quiser Pra poder organizar aí Seja lá o que você estiver fazendo Mas se você for professora Ou se for médico Sei lá Isso daqui É bem mais prático Nesse carimbo personalizado Eu paguei R$15,99 Mas como eu disse pra vocês Você pode personalizar Do jeito que você quiser Escrevendo o que você preferir E esse aqui Não tem a data Pra colocar Igual aqueles que você vai mudando Mas se você quiser Pode escolher um modelo Desses Que você vai girando Os números Pra colocar a data E sai o carimbo Completo Com data Com dizer que você quer E tudo mais Mas esse daqui É um modelo simples Vem só escrito Pago mesmo Pra eu mesmo Poder preencher Mas fica uma coisa Assim mais organizada Mais bonita visualmente Sabe Outro item Que eu comprei Que era pra ter mostrado No último vídeo de compra Só que atrasou um pouquinho Foi esse conjunto De jogo americano Vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês Vem com sete peças Olha só que lindo Ele é bem simples Sabe Ele é feito em tear Esse daqui É um modelo musgo Com cru Mas tinham vários modelos Várias cores diferentes Porque esse daqui É listrado Mas tinha liso também E eu achei que Ele fica a coisa Mais linda Na mesa Por causa desses detalhes Assim Por causa do material Olha Como ele é feito em tear É feito 100% Em algodão Esse tamanho Deixa eu ver o tamanho que é Esse daqui Tem um tamanho de 32 Por 45 cm Vem seis peças Iguais a essa Com esse tamanho Pra poder colocar Os pratos Pra poder servir Os pratos na mesa E além dele Também vem Essa passadeira Esse caminho Passadeira de chão Esse caminho De mesa Que olha Que é um pouquinho maior Ele tem 32 cm Por 85 Não vai cobrir a mesa inteira Mas dá pra fazer Atravessada De lado Atravessada assim No meio da mesa Só pra poder colocar Os refratários De comida na mesa Sabe E ele é um tom De musgo mesmo Um verde bem escuro Mas Vi outros modelos Lindos lá Só que não estava disponível Tem muitos modelos Mas a maioria Não está disponível Mas esse daqui Eu consegui Tem todas as cores Pra todos os gostos Sabe Pra combinar Com qualquer Mesa posta Que você vai montar aí E fica tudo Muito mais bonito E o bom É que eu paguei Muito barato Porque vem 7 peças Geralmente Essas coisas assim São bem mais caras Nesses jogos americanos Mas esse aqui de tear Foi muito barato Eu paguei só 29,90 Nesse conjunto Com 7 peças Porque eu falei Que tem um caminho de mesa E os 6 lugares Então vale muito a pena Dá até vontade De comprar Várias cores Para poder mudar Sempre que você quiser Sabe Ainda mais se você gosta De fazer as mesas postas Para receber visites Tudo mais Dá para você ter aí Um conjunto de cada um E não vai ficar caro Porque com 100 reais Você consegue comprar vários Ou seja Não gasta muito Não precisa gastar muito Para ter uma mesa Bonita E decorada E esse foi o conjunto Mais baratinho Mais acessível Que eu já vi Ainda mais com tantas peças Esse item Eu comprei Para poder decorar O meu banheiro Porque até hoje A gente nunca fez nada Já tem 16 anos Que a gente mora aqui E a gente nunca decorou O banheiro Nunca fez nada Então eu comprei Esse rolo De papel De parede Que imita 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 Cimento queimado Eu vou diminuir Um pouco aqui A iluminação Para vocês conseguirem ver É um cimento queimado Clarinho Ele tem algumas manchinhas Para imitar O cimento queimado mesmo Está vendo? E tem tons Mais escuros Mas esse daqui Eu escolhi Esse claro mesmo Porque eu não queria Que ficasse muito escuro O banheiro E porque eu acho Mais bonito Quando é um cimento Queimado mais claro E o legal Desse papel de parede É que é um papel De parede adesivo Você não precisa Passar cola Olha Você destaca aqui Aqui ó É um papel de parede Adesivo Então é só você Destacar aí Passando a mão Uma espátula Um pedacinho de pano Para poder colar Sem enrugar Além de ser adesivo Ele ainda é lavável Por isso que eu comprei Para colocar no banheiro Eu vou colocar na parede Que fica a pia mesmo Então é uma área Que molha E isso já vai mudar Bastante a aparência Do banheiro E eu não gastei muito Não paguei muito caro Esse rolo vem com 12 metros E eu paguei 80 reais e 74 centavos Foi o tanto Que eu precisava Mais ou menos Para poder colocar Naquela parede Porque eu não vou colocar Não a parede inteira Eu não vou entrar Dentro do box Eu vou colocar Só até a linha ali Que começa ele Nessa mesma loja Tem vários tamanhos diferentes Se você quiser comprar Uma quantidade menor Uma quantidade maior Para colocar numa parede maior Tem Mas eu escolhi esse daqui E vem muito Olha Não parece Mas olha 12 metros É bastante coisa E eu amei Eu achei que ele vai ficar lindo Vai dar uma cara totalmente diferente Inclusive Se vocês quiserem Que eu grave vídeo Mostrando essa transformação Porque não vai mudar Tanto assim O banheiro Eu vou colocar Vou fazer algumas mudanças Pequenas Para deixar ele um pouquinho Mais bonitinho Mas é isso Vocês querem que eu grave vídeo Mostrando essa mini transformação Ah e esse daqui Eu estou usando no banheiro Mas como eu disse Que é lavável Você pode colocar na lavanderia Na cozinha Tem vários outros modelos também Tem muitos modelos Que não são laváveis E outros como esse Que são Inclusive o que eu coloquei Na lavanderia Que é um modelo de colmeia Que eu comprei Acho que foi Eu comprei no mercado livre Eu vou deixar o link Desse vídeo Embaixo na descrição Eu apliquei ele Tá até hoje Tá grudadinho Não descolou da parede Nem nada Quem me acompanhar aqui no Instagram Sabe que eu sou fã do RBD Aquela banda Que fez show aqui no Brasil Recentemente foi em novembro Inclusive eu fui no show Foi tipo a realização De um sonho Que eu esperei por 18 anos E eu comprei Alguns itens da banda Que eu tava querendo comprar faz tempo Que foi Um conjunto de totens Com os integrantes da banda É feito de MDF Inclusive eu tenho outros modelos Não tá aqui em cima agora Mas eu comprei vários modelos Nessa Eu acho que foi se duvidar Talvez nessa mesma loja Do Harry Potter E eles são muito bonitinhos Esse daqui É o totem Da Mia E ela tá uma gracinha Olha como ele é Peininho Mas ele é bem resistente Já caiu Não quebrou E o legal É que aqui embaixo Onde tá escrito rebelde É espelhado Olha Esse que é o O detalhe Que deixa essa peça Mais bonita ainda Eu comprei vários modelos Do Harry Potter E são colecionáveis Porque tem de vários personagens Vários filmes Séries Desenhos E tudo mais E como os Como é que chama aqueles Cabeçudo? Isso Como os Funko Pops Do RBD Dos personagens Tavam muito caros Tava tipo 150 reais Cada um Eu deixo de comprar esse aqui Justamente porque é bem Mais acessível Então eu comprei Da banda inteira Quem acompanha ele Sabe Que antigamente eram Seis integrantes Agora são cinco Porque o Miguel saiu Que é o Alfonso Herrera E esse daqui da Roberta Tá a coisa mais linda Porque esse tom do cabelo dela Tá super vivo Olha só Como esses Ótens Tá lindo Gente Tem da Mia Da Roberta Da Lupita Que é esse daqui Olha Ela também tá linda Deixa eu abrir aqui Porque vem embalado Cada um Olha Separadamente Grampeado Mas esse daqui É o Diego Tem o cabelo maior Tá lindinho também Veio o Giovanni Que é o loirinho E por último O Miguel Que não está mais na banda Mas eu tô falando Na verdade Dos personagens da novela Mas esse daqui Na novela O Miguel Que é o Alfonso Herrera O Giovanni Que é o Christian O Diego Que na realidade É o Christopher Uckerman A Lupita Que na verdade É a Maete A Roberta Que é a Doce Maria E a Mia Que é a Anaí Geralmente eu compro Cada totem Separadamente Mas como é uma banda Eu comprei todos juntos Tinha a opção de comprar 2, 3, 4, 5 ou 6 Se eu não me engano E nesse conjunto Com 6 integrantes Com 6 totens Eu paguei só R$69,89 Lembrando Que o Funko Pop Custa tipo R$150 É mais bonito? É Mas esse daqui É uma forma de você Ter um totem De uma forma Mais acessível E mais baratinho E eu não sou menos fã Por causa disso Então se você tem algum personagem De banda De filme Desenho Que goste E quer procurar Pra ver se tem os totens Procura no link Dessa loja Que tá Eu não sei se foi nessa Que eu comprei os outros Mas tem muitos lá Inclusive eu acho que dá Até pra encomendar Se não tiver E quem gosta Da Taylor Swift Também tem Tem um Eu já vi vários Totens diferentes Outro item Que eu comprei Pra minha casa Na verdade Pra cozinha Mas que dá pra usar Em outro cômodo Foi Essa lixeira Enorme De 12 litros Que é uma lixeira Em inox Olha Ela é grandona A minha lixeira da cozinha Era de plástico Tava quebrada E não tava muito bonita Mas Enfim Fiz o upgrade Inclusive ela tá até Meio sujinha Porque eu já tava usando Aí a gente lavou Mas ela é enorme Cabe muita coisa Fica muito mais bonita Do que aquela De plástico Que eu tinha E dá pra usar No banheiro também Olha E aí ó Ela tem Esse baldinho Que fica na parte De dentro Que fica muito mais prático Pra poder retirar O lixo E é isso Ela é linda Tem de vários tamanhos Eu achei bem mais barato Nesse link Na Shopee Porque geralmente Ela é muito cara Uma dessa daqui Numa loja Custa uns 150 reais Até mais Mas eu paguei 89 e 99 Teve o frete Saiu um pouquinho mais caro Por causa do frete Mas eu pesquisei bastante Essa daqui Foi a Mais em conta Mais barata Que eu achei Geralmente esse é o preço Daquela pequenininha De 3 litros Entendeu? Outro item que eu comprei Que eu amei É um dos meus favoritos E nem cabe aqui no vídeo É essa mala De bordo Que eu vou mostrar Um take aí pra vocês Com mais detalhes Mas É uma mala de bordo De 10 quilos Que pelos tamanhos Eu medi certinho Tá tudo certinho Com a NAC Então você pode levar Com você no avião E não precisa despachar Ela tem rodinhas removíveis Então quando chegou Elas vieram separadas Mas essa medida aí Da NAC Pra não precisar despachar A mala Já é contando Com a medida Das rodinhas Então foi só encaixar Facilmente Vem também Um cadeado numérico E eu escolhi Essa cor Porque eu adorei ela Mas tinham várias Inclusive Comprei também Uma pra minha mãe Com essa mesma cor Mudavam só Alguns detalhes Que ela tava precisando Toda vez que ia pra casa Da minha irmã Ou vinha pra cá Pra viajar Ela não tinha Mas mesmo assim Eu confesso Que essa mala Ficou pequena pra ela Porque ela gosta De carregar muita coisa Tinha que ser aquela mala Grandona E essa daqui Eu comprei pra mim Pra poder viajar Quando eu precisar Viajar de avião Também Não precisar despachar Mala Porque geralmente É uma coisa cara E ela é pequena Mas cabe muita coisa Porque você abre Esse zíper aqui E cabe várias coisas Do outro lado Inclusive tem uma mala média Que eu também levo Muita coisa Geralmente quando eu vou viajar Eu levo coisas minhas Coisas do Everton Só que essa daqui É pra uma viagem Um pouquinho mais curta Ou pra quem consegue viajar E ficar vários dias Carregando menos coisas Então eu adorei Ela é linda Tem todos esses detalhes aqui E eu pesquisei bastante Porque geralmente Essas malas menores Às vezes saem mais caras Do que aquelas maiores Sabe? Mas essa daqui Eu paguei R$189 É da minha mãe Que era Era do mesmo tamanho E tudo mais Só mudava alguns detalhes Inclusive tinha a mesma cor Eu paguei R$170 E o frete Foi baratinho O frete não foi muito caro Porque a maioria dos fretes Que eu tava vendo Era R$50 R$70 Esse daqui O frete de uma Foi R$12 Se eu não me engano O da outra Foi R$20 Então Sai bem mais em conta Pode parecer caro Esse preço Pra essas malas Mas Tem um lugar Que elas custam Tipo R$400 R$500 É porque depende da marca também Mas dessas baratas aqui Eu não tava achando Por menos De R$200 R$240 Então Valeu muito a pena Outro item Que é grandão também E não cabe aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Lá na mesa É Essa cadeira Ames Eu falei pra vocês Que não ia caber Olha É É um modelo de cadeira Ames Esse daqui é o modelo Eiffel Inclusive eu já comprei Uma outra aqui Há um tempo atrás Mostrei em outro vídeo Da Shopee Eu comprei pra decorar O quarto da Vitória Que eu tava Transformando Ela tem os pés de madeira Eu escolhi essa cor Mas tinham outras cores também Tem várias coloridas E esse daqui É um modelo adulto Porque também tem um modelo infantil Mas Eu paguei R$105 Com o frete Deixa eu ver quanto ficou Porque eu já nem lembro mais O frete dela Foi mais ou menos R$51 Então ainda assim Ela saiu barata Porque saiu R$155 E nas lojas físicas Custavam muito mais caro Às vezes custa o dobro Desse valor E eu pesquisei também Na internet Eu achava modelos baratinhos Mas o frete Ou era um absurdo Ou nem entregava Pra minha região Então R$150 R$160 Pra esse modelo de cadeira Tá bem barato A gente tem que achar barato Porque com os preços absurdos Que acha Aí eu esqueci de falar Mas essa cadeira Eiffel Dessa vez eu comprei Pra colocar no estúdio novo Inclusive Aguardem Porque o vídeo já tá Pra sair Eu não tenho certeza Tô correndo pra editar E finalizar as gravações Mas eu acho que vai sair Na próxima semana Então aguardem Pra vocês verem tudo Outro item grande Que também não dá Nem pra mostrar aqui direito É Esse coverdron Vocês não tem noção Do quanto Ele é gigante Eu queria que irromar Mas ele veio Num pacotinho assim Desse tamanho Eu acho que ele vem Embalado a vácuo Porque depois que abre Ele fica gigante Olha só o tamanho disso Acho que tá tampando Meu microfone aqui Mas ele é grandão É um Ai deixa eu abrir Olha só Ele é dupla face Então desse lado Ele é uma manta de microfibra Que é bem gostosinho Confortável E do outro lado Ele é de sherpa Olha parece Tipo uma ovelhinha Porque ele é muito confortável Muito quente Isso daqui é pra aquelas noites Bem quentes Dá pra você dormir Com esse outro lado aqui Que não esquenta tanto Mas Ele é lindo Eu escolhi essa cor aqui ó Mas tinham Várias outras cores Muito bonitas Na verdade eu queria Um tom de verde clarinho Mas ele estava em falta Mas esse daqui também Que é tipo um Azul petróleo Tava a coisa mais linda O pessoal fala Que ele é fino Mas olha o tanto Que ele é grosso Eu não acho ele fino não Inclusive eu tenho Outro que eu comprei Faz um tempinho Deve ter uns Dois, três anos Que eu comprei Na Shopee também Paguei baratinho Eu uso até hoje Ele é muito confortável Muito quentinho E esse outro aqui Eu comprei Para as visitas Porque quando Vem gente aqui Na época do frio Eu tenho várias cobertas Mas dependendo da quantidade De pessoas que vem Não é quente O suficiente Agora esse aqui Não tem como passar frio Porque só uma dessa daqui Já é suficiente E na internet Eu já achei Por 180 reais Às vezes até mais Mas esse daqui Eu paguei 114 reais e 99 centavos Sem duvidar Tava acho que Até mais barato Do que o último Que eu comprei E essa compra aqui Vale muito A pena Porque vocês não tem noção De como isso daqui É bom É muito gostoso Então agora as visitas Não vão passar frio Aqui mesmo eu morando Em Goiás Tem dias de frio No inverno sim Tá gente E você pode guardar ele Num saco a vácuo Saco a vácuo Saco a vácuo Pra poder Ocupar menos espaço Mas eu acho que Eu vou colocar ele Dentro do baú Da minha cama Porque cabe muita coisa Só tem que ter espaço Lá porque já tá cheio Esse outro item também É grandão Tá até na caixa aqui Pra tomar cuidado Pra não quebrar Nem nada Mas é uma caixa enorme Mas é um item Que eu já tenho Aqui em casa E eu comprei outro Pra colocar No banheiro também Deixa eu desembrulhar Ai Ele vem com essa proteção De isopor E do outro também Então eu acho que Já dá pra imaginar O que é né Meu Deus do céu Que trem pesado Deixa eu até ir Mais pra trás Pra vocês verem melhor O meu Novo Espelho Adnê Olha só O tanto que ele é grande Esse daqui tem 60 centímetros Olha só Ele é enorme Esse daqui também Vai fazer parte Da transformação Do Transformação do banheiro Porque eu tenho um espelho lá Que eu vou Não tá muito legal E a gente vai colocar Esse daqui Esse daqui que eu comprei Ele é do mesmo tamanho Da penteadeira Da penteadeira Eu comprei em outro site Com o valor em cashback Que eu tinha Mas esse daqui Eu comprei na shopping mesmo O outro Era com esse couro Esse courino Marrom Mas esse daqui Que também é lindo Tem inclusive A cor gelo Que eu acho que talvez Até combinaria melhor Com a minha penteadeira Então eu tenho um Igualzinho esse Na cor marrom Com essa correia Na cor marrom Na minha penteadeira E agora eu tenho um Pra colocar No banheiro E ele fica A coisa mais linda E elegante Olha só Vocês estão vendo Toda bagunça aí A parte de trás É assim Tem essa Parte mais grossa Aqui Pra proteger E vem com Isopor dos dois lados Justamente pra ele Não quebrar Vem bem protegido Porque o outro Eu mandei entregar Em São Paulo E vim trazendo Na viagem que eu fui lá Pro show E pra água gelindo Eu carreguei ele Pra lá e pra cá E não quebrou Tava morrendo de medo De trincar Mas O acabamento dele É muito bonito Além de ter Em volta do espelho Todinho Aqui embaixo Ele também tem aqui Na parte de cima Sabe? Pra proteger E ficar muito bonito E é isso Nesse espelho Adnet Eu paguei R$106 Vale muito a pena Esse daqui É o preço Mais ou menos Dele mesmo Tem lojas Que são mais caras Mas eu não achei Mais em conta Outra eu paguei Acho que foi Quase esse mesmo valor Ele custa essa média De preço Justamente por causa Do tamanho Porque ele tem 60 centímetros Então Fica muito bonito No banheiro Na penteadeira No quarto Na sala Em cima de um aparador Sabe? Fica bonito Em qualquer lugar E é isso Essas foram as minhas Comprinhas Nesses últimos tempos Eu espero que vocês Tenham gostado Tem muita coisa grande Eu comprei um pouquinho Pra cada cantinho Da casa Então Tem coisa pro banheiro Coisa pro quarto Pro estúdio Pra cozinha Não esqueçam Que os links Vão estar aqui embaixo Na descrição Do vídeo Beleza? Eu vou ficando por aqui Ah, me conta Também aqui nos comentários Qual desses itens Você gostou mais E compraria aí Pra sua casa Lembrando que Essa mala Eu escolhi a cor rosa Mas tinham outras cores Mais comuns Tipo preto Essas cores assim É porque eu queria Algo mais colorido E diferente Até porque eu acho Que eu vou Customizar ela Então Eu vou ficando por aqui Um super beijão Pra vocês E fui Tchau Até a próxima Tchau